Bom dia, gente! Eu sou a Cícera do canal Cícera Amorim. Espero que esse vídeo chegue na casa de vocês, que encontre paz, amor e felicidade. E que todos estejam com Deus. Hoje eu conheci, muito feliz, né? Graças a Deus. Agradeço a Deus. Quero mostrar pra vocês três coisas lindas. Olha, minha orquídea, a minha suculenta e essa coisinha maravilhosa aqui, ó. Cada um tem uma história. Deixa eu contar a história dela. Começar pela orquídea. Gente, essa orquídea, eu não sei o nome dela, mas vocês falam pra mim aí no comentário, tá? Eu sei que ela é linda, né? Eu ganhei essa orquídea, não lembro de quem. Tem duas amigas minhas que eu acho que eu ganhei essa orquídea, eu não lembro. Ela era bem assim, pequenininha, ó. Então, eu plantei ela num vaso que eu fiz, o vaso muito bonito. E ela tava linda, só que a folhinha dela não tava assim. Tava uma folhinha bem fininha. Ah, e não tava muito bonita. Mas ela tava... Vocês entenderam, né? Quer dizer, ela não tava bonita, mas não tava feia. E, de repente, a folha dela morreu, secou, sei lá o que aconteceu, que eu dei por perdida a orquídea. Nem via mais a batata dela, que é isso aqui, né? Não via mais nada. Aí, um dia, chegou uma conhecida minha em casa, e ela queria comprar aquele vaso que só tinha terra dentro e uma outra plantinha, não lembro se era uma suculenta, uma coisinha pequena. E aí, eu falei, ah, eu vendo, então. Aí, eu vendi o vasinho pra ela, do jeito que tava, com terra, tá? Ela falou assim, mas quando você for lá, você leva pra mim? Eu falei, levo. Aí, eu levei uns dois, três dias na frente, eu peguei o vasinho pra levar pra ela. Daí, eu pensei, eu vou ver, que aqui tinha uma orquídea. Deixa eu ver se tem alguma... Alguma batata dela, porque morreu essa orquídea. Eu queria tanto ela. Então, gente, eu quando eu olhei lá dentro, tava no meio da terra, a batata, que é isso aqui, ó. Só que não tinha esse brotinho. Olha. Aí, eu falei, ah, então. Aí, eu peguei, tirei a batata e plantei nesse vasinho miudinho aqui. Que esse vasinho, foi eu que fiz também. Eu fiz com a toalhinha de crochê. E eu fiz a toalhinha de crochê, né? Com linhas de crochê. E depois, eu peguei a toalhinha e fiz o vasinho de cimento. Que nem vocês sabem aí, que eu tenho, já ensinando como faz vasos de cimento e tecido. Então, eu fiz com a toalhinha de crochê. E plantei ela aqui, ó, com um pouquinho a terra, o vasinho pequenininho. Gente, olha que linda que ela tá. Ela não tá linda? Fala. E eu ia perdendo minha orquídea. Ela se deu tão bem nesse vasinho pequenininho. E eu tô apaixonada por ela. Então, fala pra mim o nome dessa orquídea, por favor, minhas colegas aí do YouTube. E é isso. Agora, eu vou pra outra história. Que é essa violeta. Gente, olha que linda. Tá nesse potinho aqui, ó. Ganhei ontem. Essa violeta, eu tenho uma amiga e irmã de igreja. E ela, ela é vizinha minha lá da lojinha que eu tenho, o Brechózinho, né? Ela é vizinha. E ela foi no encontro de casais na igreja. E lá, os vasinhos que tinha na mesa era a violeta. Os vasinhos assim de violeta. E ela lembrou de mim. Aí, ela trouxe pra mim. Aí, ontem, eu cheguei lá na lojinha. No meu Brechózinho. E ela falou assim, eu tenho um presente pra você. Eu falei, que gostoso. Eu nem cheguei no meu serviço e já tô ganhando o presente. Ela falou, é. E você vai amar. Quando ela veio com esse vasinho de violeta. Ai, mas você nem imagina a alegria que eu fiquei. Porque eu queria tanto um vasinho de violeta. Olha que linda. Então, eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Vê. Olha a flor dela. Gente, eu não sei lidar com violeta. Explica pra mim aí como que faz. Se as folhinhas dela faz muda. Se ela tem brotinho. Olha aqui, ó. Tem esses coisinhas aqui. Esses brotinhos lá no fundinho dela. Como que eu posso mudar. Quantas vezes eu posso regar ela. Porque eu não sei. Mas ela tá linda. Tô apaixonada por ela. Por esse lindo vaso de violeta. Já agradeci lá. Minha amiga, irmã da igreja. Pra ter lembrado de mim. Gente, e o outro. É essa coisa linda aqui, ó. O meu vaso de suculenta. Olha que linda. Meu vaso de suculenta. Esse vaso eu que fiz, ó. Era uma... Eu não lembro se era uma brusinha de criança. Uma brusinha de frio. Não lembro o que era. Sei que eu fiz esse vaso. Com cimento, né? E tecido. Sei que é tecido de lã. E prantei. Era uma mudinha pequenininha assim, ó. Ó. Olha o tamanho. Eu já tirei mudas dela daqui. E olha como que tá isso aqui, ó. Ó. E saindo mais brotinho, ó. Tá na terra aqui, ó. Deixo ela dentro de casa. Ela tá muito linda. E é isso aí, gente. Eu estou apaixonada por essas três coisas. Olha. Que fofas. Né? Mas... Eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa aqui. Que eu sei que vocês vão gostar. E... Eu já peço pra vocês curtir, comentar. Toca no sininho lá, gente. Porque sempre tem vídeo. Tá? E comenta. Os comentários de vocês é muito importante pra mim. Eu amo comentário. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Virando aqui. Vou mostrar... Essa sambambaia. Olha, gente. Aqui, ó. Coloquei um monte de folha. Ela tá assim, ó. Queimou aqui. Mas... Tá bonitinha. Esse vaso... Eu também que fiz. Ó. Tem... Explicando aí no vídeo aí. Eu fazendo esse vaso aqui. Pode ver que tem. Tá? É um tapete. Um tapete de... Não é de crochê. Ele é de... De tiras. E... Eu fiz esse vaso. Olha. Aqui tá saindo o mato. Gente, olha. Ele... Ele sai tudo... Por esses buraquinhos dele. Sai o... Sai a mudinha da sambambaia. Olha que linda que ela tá, ó. Eu amo sambambaia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Por onde que tá saindo... Mudas, ó. Tá vendo? A mudinha. Aqui, ó. Brotinhos. Tá saindo. Então, gente. Faz vocês aí, ó. Os vasos. É muito simples. Não tem segredo. Vai lá. Vê que eu tenho aí ensinando como que faz. Esse, inclusive, tá aí nos vídeos aí. Ensinando. E planta sua sambambaia, orquídea, suculenta. Elas amam esses tipos de vasos. Muito lindo. Eu amei. E isso aqui, gente, não é mato, viu, ó. É uma semente que eu joguei aqui, de uma planta. Ela dá uma flor muito linda, muito interessante. Passei na frente da casa de uma mulher e eu vi essa planta lá. E eu pedi pra ela, muda. Ela falou, tem uma semente. Aí, ela me deu a semente, eu joguei aqui. Eu preciso pôr nenhum vaso. Ela é linda, linda, linda. Se caso ela for pra frente, eu faço um vídeo e mostro pra vocês. Tá? Então, é isso aí, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe, tá? Cada um de vocês. Tá bom? E eu vou voltar aqui, nessa coisinhas lindas aqui. Tá? Um abraço a todos vocês. E que Deus abençoe cada um. Tchau.